Olá, Rondônia, muito boa noite. Semana decisiva no Senado Federal e lá na Câmara dos Deputados. Aliás, na Câmara eles já fizeram o que não deviam ter feito. Mas ontem nós tivemos aí uma manifestação, segundo o presidente Bolsonaro, foi aquela manifestação espontânea. Acho graça dessas coisas, né? Tem coisa melhor do que você dourar a pílula. Tem nada melhor do que você pintar o mundo de cor de rosa, quando a gente sabe que não é tão cor de rosa assim. Ele disse que está se entendendo, está todo mundo entendendo, todo mundo quer o melhor para o Brasil, todo mundo, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, enfim, essa coisa toda. Mas o negócio, o pau está cantando lá em Brasília e essa vai ser uma semana decisiva. Eu não sei o que é que vai acontecer e eu não sou maluco para me arriscar a dizer para vocês que isso vai acontecer, vai ser assim ou vai ser assado. O certo é o seguinte, o Bolsonaro, que todo mundo pensa que é um idiota perfeito, aliás, perfeição só existe a de Deus, Deus é uma perfeição, é divino, mas o Bolsonaro de vez em quando chega ali pertinho dessa história. É um perfeito idiota quando resolve falar umas bobagens por aí. Mas, dessa vez, ele deu uma rasteira no Rodrigo Maia. É aquela história, lá na Bahia a gente costuma dizer, já que estou no inferno, vou dar um abraço no capeta e foi o que ele fez, empurrou o Rodrigo Maia para um lado e eu não sei como é que eles vão se virar para acertar o que eles têm que votar lá essa semana, que a pressão popular foi grande. Não foi tão grande quanto nas diretas já, não foi tão grande quanto naquela história lá do Pato e do Lula, no impeachment da Dilma, mas foi relevante. Bem, semana passada eu trouxe a Dionéia aqui e por um problema de... Como é que eu posso explicar isso aqui assim? Falha técnica, a gente não pôde apresentar a sua entrevista. Trago ela aqui hoje novamente. E trago porque é o seguinte, o assunto é relevante, a gente tem crianças que estão se suicidando, não existe um dia em que a gente não tem a notícia de um caso de suicídio, hoje eu tive a notícia de um, de uma pessoa que eu conheço bastante. Enfim, e isso tudo tem a ver com problemas de ordem mental. Ah, problema de ordem mental é o que, Léo? É loucura? Não. É aí que a gente precisa conversar, abrir um pouco mais a nossa própria cabeça, entender aquilo que se passa com o outro, sermos compassivos, que é aquela coisa de nós sairmos de nós mesmos, ir lá para o lugar onde está o outro. Então eu trago aqui para vocês Dionéia Marinho. Dionéia Marinho é uma psicóloga, coordenadora de CAPES, e eu quero lhe agradecer bastante e lhe pedir desculpa, porque no final das contas, semana passada eu não pude lhe atender, com o carinho que eu gostaria, mas estamos aqui agora para esse fato tão relevante. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que precisar pode contar conosco. E pode falar para a sua filha, que tem seis aninhos, que amanhã ela pode entrar no YouTube, que ela vai assistir, ela gosta, né? Então o menino gosta muito de assistir entrevista, ou o que quer que seja, pelo celular. Então eles têm muito mais prática, é melhor do que ficar assistindo na televisão. É a minha sala. Eu quero começar. Como é que é o nome dela? Natália. Natália, beijo grande, tá? Amanhã então, tá joia? Hoje você pode ficar tranquila em casa. Há poucos dias nós tivemos aqui a inauguração do CAPES. Nós temos três CAPES aqui na cidade. É isso mesmo? Exatamente, isso. Um CAPES AD, que é o CAPES de... Justamente, CAPES de atenção psicossocial, álcool e outras drogas. Isso, que é normalmente mais voltado para o indivíduo adulto. E tem os outros CAPES, os outros dois, que atendem preferencialmente, não, mas que atendem por uma... Há uma demanda e que normalmente é utilizado por jovens e famílias que têm jovens adictos. Mais ou menos. Isso, nós temos três CAPES sobre a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, a CEMUSA. Um é o CAPES Infanto Juvenil, localizado no bairro Lagoa, na rua Matrichan, próximo ao SESI e ao supermercado Irmão Gonçalves, na Rio de Janeiro. E lá atende uma clientela que vai de 5 anos de idade até 16 anos e 11 meses. Transtornos diversos, incluindo o uso de substâncias. Estamos falando de crianças com 5 anos que já podem... Isso, já podem acessar o nosso serviço e temos uma demanda grande. E já tem uma demanda também, a necessidade por esse tipo de serviço, né? Criança de 5 anos de idade. Olha onde é que nós estamos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe pedir um minutinho. A gente vai passar uma reportagem sobre a inauguração desse CAPES e a gente continua aqui nessa conversa. Eu estou trazendo uma pessoa que é daqui da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, mas o assunto que é tratado aqui, você pode ficar certo, que existem aí as mesmas demandas, as mesmas necessidades em qualquer das cidades que a gente tem aqui no estado de Rondônia e pelo resto do Brasil. Ok? Vamos rodar a matéria aí. Em Porto Velho, este centro de atenção psicossocial na Avenida Guaporé atende a população dependente de álcool e drogas lícitas e ilícitas. No local, os cidadãos recebem toda a atenção necessária para o seu restabelecimento de volta à sociedade. Tudo funcionava perfeitamente até que estas reis acadêmicas de serviço social de uma faculdade particular de Porto Velho observaram durante o estágio que álcool deveria ser desenvolvido dentro da instituição. Vimos a necessidade de um local amplo para as pessoas esperarem, porque uma sala de espera sem ter algo para fazer fica chato, né? Então foi que surgiu o nosso projeto de intervenção. Por que não montar um espaço, uma biblioteca? Foi então que surgiu a ideia de criar um ambiente para a leitura. O foco era o de unir os demandatários sem esquecer dos acompanhantes. O assistente social é a voz de quem não tem voz. E nesse momento ela acaba se deparando com situações de risco, jovens, pessoas adultas voltadas para a utilização de drogas como fuga para a sua vida. O espaço Caminhos da Imaginação é uma realidade e já vem sendo usufruído pelo público. Quem ganha é o público, os nossos demandatários. Então quando nós recebemos das estagiárias essa proposta de um espaço para que os pacientes estivessem mais voltados para dentro de si mesmos, fazendo descobertas pessoais, nós apostamos nesse projeto, porque nós vimos que realmente tinha um valor específico, um valor especial. Com a ajuda voluntária deste arquiteto, o projeto acadêmico ganhou contornos e ares de uma biblioteca. Nas prateleiras, livros com temas diferenciados são doações, assim como a mobília. O centro social é voltado exclusivamente ao atendimento de pessoas dependentes químicos, além de outras drogas. Das 10 mil pessoas cadastradas, cerca de 6 mil frequentam o local diariamente. Bem, antes que a gente comece a falar um pouco mais a respeito do CAPES, eu quero anunciar, agradecer, dizer que eu me sinto muito honrado. A cada vez que vem um novo patrocinador aqui para o programa, que me possibilita levar o programa até vocês, com a verba que ele aplica para a difusão da sua marca, marca que a nossa marca também, a RedeTV, recebe com muito prazer e muito honrada de juntar essas duas marcas, eu anuncio que nós estamos, a partir de hoje, com a marca Jeep Riviera. Por favor, muito obrigado. Ser Jeep não é passageiro. É assumir o controle de novas aventuras todos os dias. Viva mais a bordo de um Jeep. Neste mês, você compra o Jeep Renegade com entrada de R$ 39.990, mais parcelas de R$ 780, e parcela final no plano Next Jeep. Ou leva para casa o Jeep Compass, com entrada de R$ 62.990, mais parcelas de R$ 990, mais parcela final no plano Next Jeep. E mais, pagamos tabela FIP no seu carro usado. Não é SUV, isso é Jeep. É na Raviera 21-82-1600. Eu aconselharia você a fazer aquilo que eu fiz. Dá um pulinho até lá, faz um test-dive, e você vai se apaixonar. Você vai ver que carro é isso aí. Vamos lá? Carro bom para Porto Velho, que é uma cidade que tem problema de buraco, problema de... O carro alto é bom para aqui. Dioneia, está ali agora, nós temos o CAPES, foi inaugurado. Essa inauguração não é de agora, mas esse é um equipamento que a gente tem para atender a essa demanda. E eu fico muito preocupado quando a gente pensa assim, que os problemas mentais ocorrem em qualquer idade, não escolha idade, é completamente democrático, que é uma doença como qualquer outra, ela só é uma doença que você não vê sangrar, nem isso, nem aquilo, mas que causa sofrimento, causa sofrimento para quem está do lado, e que precisa ser tratado com o mesmo carinho, atenção, acolhimento que as outras doenças precisam. Exatamente. Esse nosso CAPES-AD, ele completa esse ano 10 anos de implantação, final do ano, e é um equipamento de um grande valor social, de saúde, porque é o único CAPES-AD no estado de Rondônia, e a gente tem uma demanda grande, porque atendemos lá desde a adolescência, a partir de 17 anos, até terceira idade, porque como você falou, a questão da dependência química, do uso abusivo de substâncias, é algo que não faz segregação de pessoas, então qualquer pessoa, qualquer indivíduo, em determinado momento de sua vida, pode começar por um uso que se chama recreativo, e vir desenvolver uma dependência posteriormente, então é muito importante a comunidade ter consciência, que existe esse serviço, que é ofertado pelo SUS, que é gratuito, e o acesso não precisa de encaminhamento, não precisa de uma recomendação de um especialista, é portas abertas, então pode se direcionar, inclusive ele funciona em três turnos, manhã, tarde, noite, para ter uma possibilidade de acesso do cidadão, com mais facilidade. O cidadão pode ser levado, conduzido por uma pessoa, ou pode aparecer lá sozinha, dizer, olha, eu preciso me tratar, pode ser assim? Sim, das duas formas. E o CAPES, ele tem uma equipe multiprofissional, é importante as pessoas entenderem, que tratamento em CAPES, vai além da consulta com o profissional da psiquiatria, nos CAPES temos enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, equipe técnica de enfermagem, em alguns locais também existem parceria com as faculdades, com estagiários de serviço social, de terapia ocupacional, como nós vimos aí com o pessoal da Unopar, educador físico, então é um trabalho multiprofissional, porque a dependência química, ela precisa ser abordada, ser entendida, nos vários aspectos da vida do indivíduo, que ela acaba acarretando prejuízos. Uma curiosidade, quando é que o indivíduo se descobre, quando é que ele descobre que ele é dependente químico? Seja lá de álcool, de qualquer outro tipo de droga, lícita ou não. Por exemplo, cigarro careta, o cigarro branco, é vendido, você pode usar à vontade, você tem poucas restrições, mas ele causa dependência química. Quando é que a pessoa percebe isso? Outra coisa, a que horas começa essa dependência? Tem pessoas que podem ser dependentes, já a partir da primeira dose, já a partir do primeiro uso, ou há uma necessidade continuada para ele se tornar dependente? Isso, a questão da dependência química, ela envolve muito a interação do indivíduo com a substância, a subjetividade de cada pessoa, como você falou, tem pessoas que têm uma predisposição maior a desenvolver a dependência por questões psicológicas, questões pessoais, socioeconômicas, acesso à substância. Então, assim, existe uma gama muito grande de fatores que contribuem para o acometimento da dependência. Então, a dependência química, a gente conceitua como uma doença de causa multifatorial, porque não exatamente toda pessoa que teve acesso a determinada substância vai desenvolver a dependência, até porque a gente tem o exemplo do uso da bebida alcoólica e do cigarro, que são duas drogas lícitas. nem todas as pessoas que fazem uso dessas substâncias são dependentes. Contudo, o maior tempo de exposição ao uso da droga, existe a probabilidade maior de acarretar a dependência. E para se entender que um indivíduo é dependente, muitas vezes ele é o último a admitir. O último a saber. É o último a saber. Geralmente, quem convive, a família, colegas de trabalho, começam a sinalizar aspectos que são, vamos dizer assim, sinais vermelhos relacionados a prejuízo que a droga está acarretando. Eu tenho um amigo que foi para o casamento, ele me contou isso. Ele foi para o casamento e quando ele chegou lá, ele causou. Ele fez o casamento de um amigo dele, ele foi lá, ele cantou a noiva do cara, e aí, na hora que terminou aquilo ali assim, ele saiu, o amigo dele foi lá e disse assim, não faça isso comigo. Aí ele disse assim, naquele dia, eu vi que eu estava inconveniente, inoportuno e eu estava dependente. Foi naquele dia. E aí, ele foi para o Alcoólicos Anônimos e eu gostaria de conversar a respeito dessas associações, Alcoólicos Anônimos, o ANA, né? NA. NA. Enfim, para a gente entender como é que funciona isso. E mais, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. qual é a porta, qual é a droga que abre a porta para as outras. Antes disso, eu vou dar um recado para você de Ângelos Prevê. Você faria um plano funerário? Se eu faria. Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho. Ângelos Prevê. Eu tenho Ângelos. Já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Falei. Claro, isso é tranquilidade, né? Faça como eles. Tenha você também. Ângelos Prevê. A tranquilidade que cabe em seu bolso. Dionéio Amarinho, psicóloga, nós estamos tratando hoje aqui desse combo que vai terminar com a questão do suicídio, de tudo aquilo que a gente pode, de tudo que pode ocorrer nesse campo de adictos, de doenças mentais, enfim. Vamos lá passar nesse primeiro ponto aqui. Eu te fiz uma pergunta e eu gostaria que você me desse aqui um toque. Qual é a droga que abre a porta? É o cigarro careta, a cerveja em casa ou a maconha na porta da escola? Segundo os especialistas, os ASI estatísticos, são as substâncias lícitas, que são a porta de entrada para as demais. Até porque você usa em casa. Isso. Na frente da criança. É socialmente aceito. tem famílias que a cultura do lazer, das reuniões familiares, está associada à bebida alcoólica. Nasceu a criança, comemora com a bebida, com o aniversário, batizado. Então, o que está mais acessível e também está como um modelo de comportamento ali, do pai ou da mãe, ou de quem cria a criança, é o que ela vai se habituar. possivelmente vai experimentar logo cedo. E aí, para ir nas substâncias ilícitas, é um pulo. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, quem tem filhos, quem educa crianças, com o modelo de comportamento que está passando. Não adianta estar ali com o cigarro e com a bebida, e falar, meu filho, não fume, não beba, que isso faz mal. Não vai ficar marcado o que você falou, vai ficar marcado o seu comportamento. O exemplo, arrasta. A palavra, até motiva, mas é o exemplo que arrasta. É o exemplo que leva. Bom, identificado que a pessoa tem problema, você tem dois caminhos. Um, aquelas associações onde você privilegia a abstinência. Os alcoólicos anônimos e os narcóticos anônimos. Mas vocês têm uma outra linha de tratamento, que é essa linha multidisciplinar. Eu queria que você falasse a respeito das duas, e se nessa linha em que você tem esse tratamento, que é a base dos CAPs, se existe também essa questão da abstinência, retirar a pessoa de perto da droga. Então, é importante a gente ressaltar que como o uso de drogas ele é ocasionado por uma gama de fatores convergentes, as estratégias de intervenção também têm que ser distintas. Temos que ter um leque de oferta de estratégias terapêuticas, porque as pessoas são diferentes, os padrões de uso de drogas são distintos também. E o grau de comprometimento de desagregação da vida do sujeito também vai variar. Então, tem pessoas que estão mais inclinadas à linha da abstinência, que é parar de usar as substâncias, tem aquelas pessoas que vão se inclinar para a linha de redução de danos, que seria diminuir para estacionar alguns prejuízos e ter uma melhor qualidade de vida, mas ela não está disposta ou não consegue no momento para acessar totalmente o uso de drogas. então, vai muito da sensibilização dessa pessoa. O importante é ela ter acesso a um tipo de tratamento. Então, a escolha tem que ser do indivíduo, porque, afinal, é a vida dela que está em jogo. Quando ela vai em uma unidade de saúde, ela passa por uma anamnese, que é uma entrevista sobre o histórico de uso de substâncias, sobre suas condições clínicas de saúde, seu estado mental, e é afertado para ela todas as estratégias que aquela unidade dispõe, por exemplo, grupo terapêutico, orientação individual, acompanhamento psicológico, o atendimento psiquiátrico também, atendimento de enfermagem. Contudo, o uso de medicamento em alguns casos é muito importante para controlar os primeiros dias sem usar determinadas substâncias, mas o progresso vai depender muito também da expectativa e do comprometimento daquela pessoa com a sua saúde. Isso vai estar relacionado com o grau de consciência acerca da problemática da droga na vida dela. Tem pessoas que vão no CAPS, contudo, elas vão forçadas, elas vão empurradas por um terceiro, pela esposa, pela família, pelo patrão, mas lá no fundo ela ainda pensa assim, não, isso aí eles estão fazendo aí um estardalhaço, mas isso eu tiro de letra, isso eu vou levando, eu vou administrando. Queria lhe fazer uma pergunta aqui, quando a pessoa chega lá para falar com a psicóloga do CAPS, bom, eu estou numa situação de vulnerabilidade e eu vou me encontrar com uma pessoa que não é igual a mim, é uma pessoa que me olha e faz assim, você está errado, você está no caminho errado, você não... e o AA e o NA, eu vou me encontrar com pessoas que estão na mesma condição que eu, eu chego lá e digo assim, eu sou miserável, o cara diz assim, mas você, você não é mais miserável do que eu, nós somos miseráveis iguais, aquela história de que as famílias felizes, todas as famílias felizes são felizes igualmente, e as infelizes são infelizes cada um a seu modo, todo infeliz é infeliz igual o outro, mas de modo diferente, não existe isso não, da pessoa se sentir assim, essa tal de dioneia me dizendo o que é que eu devo fazer, eu mando na minha vida, não existe isso não? Existe, isso em psicologia a gente chama de resistência, de um mecanismo de defesa, mas isso com o processo terapêutico é suplantado. Você tem um jeito de dar rasteira nele. Porque o profissional não está ali para julgar o indivíduo, a premissa principal de um serviço como Capes AD é não julgar ninguém, nenhum profissional está ali para dizer que aquela pessoa está errada, que ela tem que fazer determinado tipo de coisa, mas estamos como profissionais de saúde preparados para dar algumas orientações, para dar alguns sinalizadores, dizer, olha, você não está conseguindo dormir, o que está acontecendo? aí ele vai deslanchar o papel da droga ali naquela insônia ou da ausência da droga, mas ele que vai chegar para as próprias conclusões. A diferença do psicólogo às vezes para outros profissionais é que o psicólogo tem o preparo para lidar com o paciente, com o cliente no tempo dele e alguns outros profissionais são mais diretos. Olha, se você não parar de fumar, você vai morrer. Alguns profissionais da saúde têm essa abordagem, porque segundo as estatísticas, segundo a medicina, isso é uma probabilidade real. Contudo, a psicologia trabalha no outro enfoque. Eu me lembro de que uma pessoa esteve aqui comigo falando a respeito de suicídios, que está dentro disso aqui que nós estamos falando, essa pessoa disse o seguinte, é necessário falar sobre suicídio, uma coisa que a gente evita falar em televisão, a gente evita falar. Mas essa pessoa esteve aqui comigo, uma vereadora, e ela disse assim, é necessário a gente falar, é necessário porque as pessoas precisam saber que pessoas se matam e que pessoas precisam ser tratadas. Eu queria dar uma palavrinha aqui, trazer um outro parceiro meu aqui, mas, antes, como você falou que nós estamos lá disponíveis, quando a pessoa vai lá, semana passada, foi votada uma lei no Senado em que abre a possibilidade, não está ainda na prática, mas abre a possibilidade da internação compulsória, a internação, mesmo que a pessoa não queira, e isso vai atingir, preferencialmente, a clientela do crack, as crackolândias de todo o Brasil. Eu não sei se, eu vou pedir para vocês deixarem preparado aí, mas antes eu vou falar de Rondolquímica, deixa aquele trabalho que o pessoal da saúde mandou aqui para a gente. Por favor, Rondolquímica. Rondolquímica é o seu supermercado da limpeza onde você encontra de tudo com os melhores preços da capital. Tem desinfetante, detergente automotivo e também utensílios de limpeza em geral. Às sextas, você encontra toda a loja com até 15% de desconto à vista ou nos cartões. E aos sábados, tem um delicioso café da manhã para você, cliente. Rondolquímica está localizado na avenida Amazônia 7708, bairro Tiradentes e o telefone é 999-610719 ou 3533-8261. Rondolquímica, vem conferir. Dez anos se passaram com todo mundo discutindo. Libera maconha ou não libera maconha? Corta o cigarro, aumenta o preço do cigarro, diminui o preço do cigarro, aumenta o imposto da bebida. Para de colocar a bebida. Antigamente, a gente podia fazer um programa desse aqui assim, tomando cerveja, tomava e tal. Hoje, já não pode mais. não pode colocar criança no horário dito de infantil. Você não pode fazer propaganda de bebida, bebida alcoólica. Enfim, tem uma série de coisas que foram tomando conta. Mas, até um problema sério que é o impedimento, o combate à droga, impedindo o cidadão de usar, já que aquilo é vontade dele, vem sendo, aumentando essa discussão. e essa discussão descambou, há pouco tempo atrás, num projeto de lei que era do deputado Terra, que hoje é ministro, Osmar Terra, e que acaba levando o Estado a fazer a internação compulsória daquele que já não consegue nem dizer aquilo que ele tem. Está aí na tela o que é que muda no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas. e eu queria que você falasse a respeito do açúcar. Nós temos ali as penas e tal. Por favor, fique à vontade. Certo. O que houve recentemente foi a inclusão nesse CISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas, que é uma diretriz nacional envolvendo as áreas da prevenção, da atenção ao usuário e da repressão também, o combate ao tráfico, da possibilidade da internação involuntária para pessoas que são dependentes químicos. Eu não sei se eu estou errado na minha visão, quer dizer, essa possibilidade de internação foi a coisa que foi mais falada e combatida. Mas eu acho que nós temos aí, eu não sei exatamente quantas são, mas perdimento de bens, internação, a gente tem uma série de outras ações que são tão importantes quanto essa, me parece, eu não sei se eu estou errado. Sim, o que ocorre é que essa questão da internação involuntária é um tópico que muitos especialistas estudiosos da área da dependência química divergem, porque há uma linha de pensamento que tem receio dessa questão ser um retrocesso na política de saúde mental no Brasil. Então, o que seria internação involuntária? Seria sem o consentimento do usuário, do dependente, mas a pedido da família, de um responsável legal ou de um profissional da área da saúde ou ainda da assistência social, para que ele se interne a lei ou a vontade dele, mas com base no comprometimento que ele vem apresentando. E isso, contudo, respaldado com uma decisão médica. Tem que ter um médico ali do lado. Tem que ter uma avaliação médica. O psicólogo, o psiquiatra... Tem que ter uma avaliação de saúde. Então, assim, nesse aspecto, há um amparo do campo da saúde. Por quê? Porque senão, poderia acontecer arbitrariedades como no passado, onde se a pessoa de repente estava causando um conflito, um tumulto muito grande na família, vamos retirar ele daqui e vamos internar. Mas, precisa sim ter uma avaliação médica prévia. O Estado já foi... Eu vou voltar a esse assunto daqui a pouco, porque tem uns pontos ali que eu achei bastante interessantes. Um é a reinserção social. Eu achei... Eu achei essa pegada muito interessante. Eu sei que não vai resolver isso aqui. Mas, se nada for feito, vai continuar do jeito que está. E do jeito que está, está crescendo a cada dia. A olhos vistos, a gente chega em qualquer cidade, a gente chega em tribos indígenas, já tem o crack lá que está... Eu acho que a droga hoje mais agressiva. Tem lá... Está acontecendo... Enfim, é um negócio meio louco isso. Então, alguma coisa vai ter que acontecer. Me preocupa também que essa pegada de atendimento que o Brasil optou de retirar o paciente de dentro do manicômio, e o termo é manicômio mesmo, não é nozocômio, não é manicômio, é depósito de louco, tirar o depósito de louco e tratá-lo em casa. isso é possível? É desejável? Isso é... É viável? Isso. A gente está falando agora de um movimento que foi chamado de reforma psiquiátrica. Isso. Você tocou nesse assunto, eu já puxei ele para cá. Isso. O que ocorreu no Brasil, justamente como um combate, como enfrentamento à então política que o modelo era hospitalocêntrico, asilar. Como você falou, os manicômios, os hospitais psiquiátricos que existiam no Brasil e que eram, trocando em miúdos, depósitos de loucos. Não apenas dos ditos loucos, quanto também das pessoas que tinham um comportamento socialmente desajustado, diferente do normal. E esse conceito de normal, a gente precisa ter uma sensibilidade para entender que ele vai muito além de problema mental, de saúde mental. Vai de encontro, às vezes, com imposições sociais, questões culturais, o que é normal numa cultura não é na outra, o que é normal numa época em outras é um absurdo. Como você bem citou, a exposição de crianças, a bebida, a cigarro, que até décadas atrás isso era algo que ninguém achava inconveniente ou preocupante. Era engraçado, era algo natural. Hoje em dia, cada vez mais estamos tendo esclarecimento de que alguns comportamentos são equivocados e que precisamos proteger nossas crianças, nossos adolescentes dessa exposição. Então, o Brasil avançou muito nessa linha do entendimento da saúde mental. Então, em substituição aos hospitais, a esse isolamento do indivíduo, foi-se criado dispositivos comunitários, que são os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Além deles, também outros serviços, como serviços de residência terapêutica, que ainda não temos aqui no nosso município, núcleos de atendimento psicossocial, os postos de saúde nos bairros, nos territórios, também fazem parte dessa rede de atendimento na comunidade. As igrejas, os projetos sociais. A minha paróquia aqui, por exemplo, mantém uma psicóloga para atender esse... Interessante, a paróquia São João Bosco. É uma psicóloga que está lá o tempo todo. Eu não sei como é que ela se divide, mas ela consegue estar lá para atender essas pessoas. todos esses projetos sociais, esses dispositivos, são importantes para facilitar o acesso do cidadão a uma orientação, a uma primeira intervenção terapêutica. Então, é muito necessário e é louvável que existam esses serviços. e o cidadão, quando vê uma plaquinha de AA, de NA e conhece alguém que tem problema com drogas, é importante divulgar e incentivar a participação. Muito interessante. Muito interessante. Eu gostaria até que eles pudessem falar mais, mas não falam. Eles normalmente pegam uma pessoa que não é de alcoólicos anônimos e colocam para falar. Eu até, de vez em quando, faço isso. Eu falo a respeito desse assunto porque, como eu não pertenço à irmandade, então, eu falo a respeito. eles têm uma linha de trabalho que é, preconiza a questão da garantia do sigilo, do anonimato, para salvar, aguardar as pessoas que estão ali buscando o apoio, um acompanhamento. vale muito a pena. Eu também acredito. É aquela história de, já que estamos todos no mesmo barco, vamos todos remar para o mesmo lado. Eu acho muito interessante isso. A força do grupo. É verdade. Eu vou lhe pedir um minutinho. Eu vou falar de Centro Automotivo, CR3, Centro Automotivo. Boa noite, Carlos. Meus amigos aí do CR3. Vamos lá. A CR3, Centro Automotivo, é um lugar completo para você trazer o seu carro. Aqui você encontra profissionais capacitados para resolver o seu problema. Carlos, e tem preço especial para limpeza de bicos e também alinhamento e balanceamento, né? Exatamente. Limpeza de bico a partir de R$ 49,90, alinhamento e balanceamento a partir também de R$ 49,90. Também tem preço especial para bateria, né? Isso. Bateria estrada, qualidade de ar, de 60 amperes, a partir de R$ 180,00. E olha, não para por aí. O pagamento aqui também é facilitado. Todos os serviços, Carlos, e até cinco vezes no cartão. Exatamente. Serviço, precisar alinhar, balancear, ter um serviço a mais, tudo e até em cinco vezes no cartão. Não perca tempo e traz já seu carro para cá. CR3 Centro Automotivo está localizado aqui na José Vieira Caúla, 4711, próximo à Caixa Econômica Federal. E o telefone para mais informações é o 99203 2626. CR3 Centro Automotivo está aguardando a sua visita. Vem já para cá. Minha convidada de hoje é a Dionéia Marinho, psicóloga do CAPES, da Prefeitura de Porto Velho, da Semusa. E nós estamos conversando a respeito desses, das abordagens, das visões, das diversas visões sobre os problemas de ordem mental. Você deixou, na sua última fala, um gancho que eu gostaria de pegar aqui. Você falou a respeito de louvável, a participação de igrejas, e tal, não sei o que. Esquecemos de falar de comunidades terapêuticas, Casa Família Rosseta, Apatóxi, enfim, todas essas comunidades que chegam onde o Estado não tem condição de chegar. e que tem técnicas que são, assim, muito conhecidas, algumas já milenares, para a utilização, técnicas de medicina alternativa, enfim, tem muita coisa. E, principalmente, uma ligação entre religião, religão, religar a coisa, o homem com Deus. Eu acho muito interessante isso, porque isso me lembra aquela história do fio de ouro que todos nós temos e que temos que preservar, que é o equilíbrio. Eu queria que você falasse a respeito. Justamente. As comunidades terapêuticas, elas têm um papel muito importante nesse cenário da questão da dependência química. Elas entram como uma alternativa à possibilidade de recuperação de pessoas que não aderiram ao modelo de tratamento ambulatorial que o SUS oferta e que, muitas vezes, elas precisam estar afastadas do meio onde vivem, onde residem, por um determinado tempo. Então, elas se inclinam a esta modalidade de intervenção. Comunidade terapêutica é um modelo de adesão voluntária, ou seja, o indivíduo ingressa espontaneamente. Logicamente que se faz muitas vezes outras tentativas de tratamento anteriores que culminam na não adesão ou no fracasso e aí ele se inclina a buscar essa alternativa. atualmente o nosso Estado através do governo estadual tem o pagamento dessa modalidade de tratamento. Então, as pessoas que não têm condições de pagar por essa possibilidade de tratamento têm a possibilidade via governo estadual. Um repasse de dinheiro diretamente do governo para isso. São contratos com algumas comunidades que são fiscalizadas periodicamente, monitoradas para serem avaliadas ao tipo de serviço que estão ofertando, que estão prestando àquele cidadão. Então, é uma intervenção que é válida, que tem instituições com um renome já no nosso Estado, com um trabalho já consolidado. Contudo, é importante as pessoas saberem que não é qualquer casa, qualquer projeto de qualquer segmento que se pode denominar comunidade terapêutica. Existem critérios, existe uma federação brasileira chamada FEBRACT, que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que acompanha, que capacita, que fiscaliza e que dita as diretrizes de funcionamento para essas instituições. Se o meu parente está lá precisando de um apoio desse, eu resolvo colocá-lo numa casa, numa comunidade terapêutica, onde é que eu vou buscar a certificação de que eu estou num lugar certo. Então, é importante, pode entrar no site da FEBRACT, pode... FEBRACT. Isso, Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Pode também visitar a própria instituição, conhecer o coordenador da entidade, olhar a proposta terapêutica, porque você colocou um ponto que é interessante, que é relevante, que é a questão da espiritualidade, que é a base do trabalho das comunidades terapêuticas, é a espiritualidade. Contudo, para uma comunidade terapêutica ter um trabalho efetivo, ela precisa se sustentar em outros pilares além da espiritualidade. Perfeito. Ela precisa ter um atendimento psicológico, ela precisa ter grupos terapêuticos, ela precisa ter uma rotina que vá além do que a gente chama da Bíblia, que é o enfoque da espiritualidade. porque se fosse pautar apenas na religiosidade, na espiritualidade, não precisaria ir para uma comunidade terapêutica, poderia ir para dentro de uma igreja. Perfeito. Porque a igreja já estão aí fazendo um bom trabalho também. Contudo, como a gente está falando de doença que desagrega o indivíduo nas várias interseções da sua vida, é importante ter um enfoque também mais abrangente. Então, nesse ponto, a comunidade terapêutica precisa ter um corpo técnico mínimo que vá poder trabalhar com aquele indivíduo, porque ele vai residir lá em um período de seis meses até, em alguns casos, doze meses. Então, é muito tempo. Uma coisa que eu queria deixar aqui patente, doença mental é uma doença, é uma morbidade, não é frescura, não é coisa de gente preguiçosa, não é o cara que não quer nada com a vida e vai se dedicar àquilo, não tem nada disso, né? Isso, exatamente. Qualquer um de nós pode ser acometido em determinado momento da vida de alguma doença mental. Então, assim, doença mental tem tratamento, mas como disse aquela famosa psiquiatra alagoana Nisse da Silveira, não há que se pensar em cura além da conta, porque gente curada demais é gente chata. Então, tudo é questão de equilíbrio. Eu vou fechar. Eu adorei essa história. Não há que se pensar em cura além da conta. Pois é, então eu queria dizer aqui, já tocando, tangenciamos essa verdade aqui já algumas vezes. Eu vou chamar aqui faculdade católica e eu quero dizer o seguinte, que de perto ninguém é normal. Então, essa é uma verdade absoluta. Nós não somos, graças a Deus, nós não somos iguais. E também, porque não somos iguais, nós não precisamos, porque somos diferentes, temos inimigos, que é essa loucura que o Brasil está atravessando aí agora. Nós podemos conviver com tudo isso. É lógico que tem um cara que é mais chato do que o outro, mas enfim, você pode ficar certo que você também é chato para o outro. Eu sou chato para muita gente. Então, vamos lá. Faculdade Católica tem um recado para você. Venha fazer Direito ou Psicologia na Faculdade Católica de Rondônia. Você pode cursar Direito na instituição que mais aprova no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil em Rondônia. A Católica agora também oferece o curso de Psicologia, que é o objetivo a formar psicólogos comprometidos com a ética e com a promoção de saúde integral da pessoa humana. Isso mesmo, venha estudar Direito ou Psicologia à tarde e ganhe 50% de Bolsa Rotativa. Nossos cursos têm notas de excelência no MEC, professores altamente qualificados e ótima localização. As provas serão no dia 16 de junho. Inscreva-se no site www.ufcr.edu.br ou ligue no 3301-7288. Lembrando que você também pode entrar na Faculdade Católica sendo portador de diploma com a sua nota do Enem ou também através de transferência de outra instituição. Qualidade e inclusão social é na Faculdade Católica. 12 anos com você! De volta para o último bloco, eu só queria deixar mais aqui duas coisas. Não existe, não existe nenhuma dose que você possa considerar como plenamente aceitável de qualquer droga. Não existe. A diferença entre droga e remédio é a dose, é o tamanho. Então não existe esse negócio de ah, essa dose aqui é tolerável. O que é bom para mim não é bom para você. Então cada um tem a sua resistência. Esse é um ponto. Segundo, ninguém precisa de droga para viver. A vida, ela já é por si só um grande barato. Então você não precisa ficar buscando barato para jogar dentro da sua vida. Nós temos mais alguns minutos aqui para a gente encerrar essa conversa. Eu queria lhe agradecer muito. Adorei esse papo. Aparece mais vezes. Eu só posso fazer um ressalvo? Por favor. Quando eu falei agora em a frase da Anice da Silveira sobre cura além da conta, quando a gente fala de dependência química a gente não fala de cura. A gente fala de tratamento. Tratamento. porque pela sua característica a pessoa vai ter que tomar uma certa cautela o resto da vida. Que é aquilo que a gente já conversou em outro momento. De saber escolher alguns hábitos para o seu dia a dia e eliminar outros. Que a gente fala de fatores de risco e de proteção. Então não falamos de cura e independência química. Falamos de tratamento e de fortalecimento de fatores de proteção. que é lazer, espiritualidade, bons relacionamentos, saúde, trabalho. Olhar a vida de outra forma. Exatamente. O sorrir que eu acho que é um grande barato. Claro. Eu sou ex-dependente de cigarro branco, cigarro careta. Eu fumei... Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto